Olá, no Minuto de Fé de hoje o Evangelho é Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda a cidade, a lugar aonde ele próprio devia ir. Preste atenção, duas coisas são importantíssimas que a gente lembra. Jesus envia de dois em dois. Por que Jesus faz isso de dois em dois? A gente não faz nada sozinho no mundo. Nem para nascer nós nascemos sozinhos. E para viver, muito menos. Sempre necessitamos do outro. Muitas vezes a gente acha que o outro é um empecilho, é um problema. Não. O outro sempre será para nós a solução. O outro é que me questiona, o outro é que me desafia, o outro é que me mostra os meus defeitos, o outro é que me faz amadurecer. O outro é importante na vida da gente. Por isso a missão que Jesus dá, ela deve ser levada de dois em dois. Para que esses dois possam ali crescerem e possam mostrar que um desafiando o outro na caminhada, eles vão mais longe. Lembre-se, não tente fazer nada sozinho na sua vida. Sempre goste e sempre deseje necessitar do outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.